Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canada. Mês de janeiro está quase terminado, faltam só três dias, hoje mais dois dias, hoje é domingo. E foi um mês mais tranquilo com relação aos cachorros, eles estão melhores, o Mumu está mostrando um pouco, que ele decaiu um pouco a saúde dele, mas tudo bem, ainda está bem. Enquanto eles estão comendo e bebendo, está tudo bem. Nós não levamos ninguém no veterinário, então está bom. Então, a minha filha veio me visitar, ficou aqui uma semana e o bom é que ela gosta de andar e aí eu andei com ela, a gente fez um pedaço da nossa trilha que começa aqui no meu quintal e vai até St. John's, nós fizemos só um pedacinho porque eu fiz depois do trabalho e escurece rápido nessa época do ano. Mas nós tivemos sorte de, apesar de ter nevado, enquanto ela estava aqui, na quarta-feira antes dela ir embora, o tempo estava bom, a neve já tinha derretido bastante e a gente foi visitar um farol que a gente tem uns 20 minutos aqui de casa, é esse farol. Então, nós fomos lá e fizemos a trilha e foi muito gostoso, foi muito legal, tranquilo e eu tinha ido no farol antes, mas não tinha andado muito por lá, então com ela a gente andou e foi, é muito lindo lá, muito lindo. E são essas imagens que vão estar no final desse farol e da caminhada que a gente fez. Eu comecei o ano com três novos cast-ons. O primeiro cast-on, ou não necessariamente o primeiro, mas o primeiro cast-on acabado é o Shaw Trellis do Stephen West. Esse foi um show que ele fez no Ibernation, Nitalongo, alguma coisa assim, que foi começado em dezembro de 2021, mas eu comprei a lã, que é Fios da Fazenda, Merino 4ply, e essa cor é a cor 548, é o Merino DK, então eu gostei disso, porque DK vai mais ou menos rápido, e eu fiz com essa outra cor, que também é Fios da Fazenda, eu normalmente gosto de usar a mesma marca de fio para trabalhar junto, e essa cor, não, esse é 6ply, são seis cabos os dois, e eu não estou vendo qual a cor aqui, Marrocos, 564, e eu achei que o resultado ficou muito, muito bom, e só que eu comprei três, eu tinha comprado esse skin extra, não sei porquê, mas eu já estava planejando usar o terceiro skin com outro projeto, então isso foi o que me sobrou do segundo skin dessa cor, e isso é o que me sobrou do segundo skin dessa cor, e eu tenho ainda um skin inteirinho, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas está ali, o shawl, o shawl, eu achei que ficou super bonito, só que quando eu estava tricotando, como ele é Merino 100% e não superwash, ele tem bastante memória, então não é uma coisa que tem uma caída, como a alpaca ou seda, e por isso eu achei que ele estava ficando pequeno, e aí eu resolvi acrescentar uma coluna a mais, só normalmente era para ter 12 colunas, ele tem 13, eu ia fazer 14, mas eu fiquei com medo de ficar muito grande, e achei que foi bom, que eu parei no lugar certo. A outra diferença que eu fiz nesse shawl, é que ele tinha um pico edge no final do shawl, e eu não gosto muito de pico, e eu tinha que fazer duas vezes, dobrar e pegar o fio de trás, e eu falei, ah, eu nem gosto tanto de pico edge, então eu vou, eu fiz um I-Cord Bind Off, e eu achei que ficou muito bom, e eu bloqueei já, e ele cresceu, e eu achei que ele está super lindo. Eu normalmente não gosto muito de deixar ele triangular, que seja um triângulo normal, eu prefiro esse, que é um triângulo também, mas é, não é, isósceles. Ok, então esse foi o meu primeiro projeto terminado. O que é meu segundo projeto terminado? Olha a minha meia. Ah, está aqui. Ok, então meu segundo projeto terminado, foi a meia quietude da Fabi. Então, quem faz parte do Discord da Cristina, Puella 63, acerca de tudo, sabe que a gente tem um knit along lá, que era designs da Fabi. E eu escolhi para começar, eu ainda quero fazer um outro design dela, mas eu comecei, resolvi começar por essas meias. Então, o que eu acho legal dessas meias, é que elas são espelhos, então, ela reflete. Uma é o oposto da outra, então você pode ver o gatinho, os dois gatinhos estão olhando um para o outro. O que eu não gostei, não tem nada a ver com a receita, o que eu não gostei é que eu comprei fio opal, quatro plais, e era muito fininho. E aí eu resolvi usar dois fios juntos, e usando dois fios juntos, ele me deu o DK que eu precisava para as meias, me deu o gauge exato, só que o problema é que às vezes você coloca a agulha num fio, e aí o fio começa a sair, não foi um tricô tão agradável. Nada a ver com a receita, mas com a minha escolha de fio. O que mais? Eu uso sempre uma agulha, um nível a mais, então, é para você usar a agulha 3,5, para fazer o colorwork, eu usei a agulha 4,5. E se você for ver, ela está praticamente perfeita aqui no tamanho da agulha, só tem menos elasticidade, ainda está um pouco difícil de passar no meu calcanhar, mas passa, por causa do colorwork. Mas é uma meia super rápida de tricotar, e eu acho ela linda. Só se eu tiver que repetir, eu compraria um fio DK, para fazer no DK mesmo. Aliás, acho que eu até vou fazer outras, ou não, não sei. Eu tenho tanta receita de meia, mesmo da Fabi, eu tenho a 16, que eu ainda não fiz. o que eu quero fazer. Então, esse foi o meu segundo projeto. Eu não mexi nos projetos do ano passado, mas eu fiz, comecei três projetos novos. E meu terceiro projeto é do livro Wilderness Needs. Eu já tinha feito... Quando eu comprei esse livro, o André do Loft das Mantas e a Catarina do Vão da Escada, eles falaram, vamos fazer um nitalongo desse livro, e um tricotar juntas. E nós fizemos, eu fiz essa blusa, que tem algumas linhas de... trabalhando três cores ao mesmo tempo. E aí, como eu tinha esse fio que eu tinha trocado com a minha loja Knit 3 juntos, it's called Knit 3 Together, a loja, e eu vi que o... eu fiz uma amostrinha e deu exatamente o gauge para fazer essa blusa. Então, eu resolvi fazer. só que ela tem um monte de... de partes com três cores. Vários. Várias linhas de três cores. E, particularmente, se eu puder evitar fazer as três cores, eu evito. mas, eu... eu assisti um... alguns vídeos sobre três cores e eu vi uma maneira que eu achei que é mais fácil. E eu vou colocar aqui essa... essa... o vídeo. Então, a maneira que eu descobri para eu poder fazer color working com três cores na mesma linha, tricotando a portuguesa, é... deixando um fio fora. Eu tentei colocando dois fios num lado, mas ficou meio confuso para eu ver qual a cor dominante ou não. Então, a minha cor dominante é sempre a que eu prendo na mão direita, a não dominante é a que eu prendo na esquerda e a terceira cor eu deixo do lado. Então, nesse caso aqui, a próxima cor é... é o marrom eu vou passar aqui só para segurar essa float para ela não ficar muito atrás e aí eu vou tricotar. E eu tricoto, então, a inglesa que é com laçada no terceiro ponto como são cinco pontos eu vou passar por baixo para prender as floats e volto para cima porque eu não quero essa cor como a minha dominante. Então, eu sei que a cor... a terceira cor nunca vai ser dominante para mim e aí eu uso as outras cores. então, um dois três agora eu vou prender para puxar o verde junto e o bom de você fazer isso é que dá sempre para dar uma uma segurada na tensão que às vezes fica falha. então, agora é um dois como são cinco pontos eu gosto de sempre segurar as floats então, passei por baixo e agora volto a trabalhar por cima e dessa maneira eu segurei as floats e tá aqui aí eu começo com o resto um dá sempre para dar aquela segurada na tensão e começa de novo é isso é assim que eu faço três cores então o que que acontece eu tive alguns problemas eu tive algumas questões com essa blusa a primeira questão da blusa é que na na inscrição o que eles falavam é você faz faz as mangas separadas e depois você corta o que você precisar das mangas só que isso é eu acho deve ser com um fio norueguês que que não vai soltar é eu não sabia se o cascade ia soltar ou não então eu resolvi fazer cinco pontos de stick então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco cinco carreiras de stick ah so pra eu descobrir aonde fazer as cinco carreiras eu tive que pensar antes e levou um tempinho então eu fiquei olhando as fotografias e o que me ajudou foi essa fotografia aqui que eu falei assim ah é mais ou menos nessa linha do azul em que a manga começa então eu fiz normal sem o stick até aqui onde o azul começa e aonde o azul começa eu acrescentei o stick bom daí eu peguei e fiz slip stitch crochê slip stitch nessas duas fileiras e cortei no meio até aí tudo bem é nas instruções da 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 blusa da camisola ele falava pra você usar é tricotar as mangas separadas e depois grudar aqui só que eu aprendi que quando você faz o stick se você pegar o stick num determinado lugar o que acontece é que ele automaticamente quando você vai pegar o ponto ele vira o stick que você fez ali então eu deixei eu tinha cinco pontos de stick eu peguei na primeira fileira que não era o stick eu peguei os pontos aqui pra ele virar automaticamente o problema é que eu fiz isso mas eu comecei a tricotar então eu notei quando eu já estava mais ou menos aqui que alguns fios estavam parecendo deixa eu virar minha camisola só um minuto porque tricotando a portuguesa eu tricoto pelo inverso e tem muito fio aqui que eu ainda estou no collar work então o problema é que eu comecei a tricotar e eu comecei a ver que os fios estavam soltando aí eu fiquei um pouco em pânico parei e fiz o que a professora tinha falado pra fazer no stick no vídeo que eu tenho que é fechar só que ela faz ainda um ponto matrass que eles chamam eu resolvi não eu resolvi fazer como você faz bainha de de calça que eu fiz xizinhos em todo lugar então o que eu vou fazer depois que eu terminar de tricotar quando eu for lavar eu vou passar sabão nessa área e vou dar uma fazer bastante fricção pra ver se essa parte feltra mais aí eu não sei se eu vou colocar alguma coisa em cima ou não porque talvez fique muito grosso né não sei a outra coisa que eu fiz é eu coloquei quando eu terminei o trabalho deixa eu voltar pro lado direito quando eu terminei o trabalho eu já coloquei os pontos da gola numa agulha do meio já tenho aqui a minha agulha 3,5 pra fazer a gola e os pontos da lateral eu fiz coloquei no stitch holder pra guardar os pontos e aí quando eu terminei depois que eu fiz o stick e fiz antes antes de eu pegar os pontos ou foi depois que eu peguei não antes de eu pegar os pontos eu coloquei esses esses fios de novo na agulha e aí eu fiz um 3 needle bind off eu normalmente faço kitchener stitch mas eu gostei do de ter usado o 3 needle bind off eu gostei do finishing dele então foi foi uma boa experiência eu vou tentar eu tenho ainda 3 dias hoje amanhã e depois pra acabar o mês de janeiro então eu estou esperando que eu ainda consiga fazer tem um fiozinho puxando aqui que eu vou puxar ele pra dentro e tentar filmar no geral eu estou gostando da blusa e o bom é que agora eu posso experimentar e ver se a manga tá tá certa ou não e é isso acho que ela tá ficando bonita até mais bonita do que eu imaginava eu ainda não sei porque se você notar o estilo dela eu só vou decidir isso na hora que eu experimentar ela é bem aberta aqui no no pescoço então eu não sei se eu vou fazer bem aberta ou não vamos ver como é que vai ficar no corpo e aí eu decido como que eu vou fazer o pescoço mas no geral eu estou bem contente com ela só espero que o meu stick ele funcione e é isso eu gosto das cores gosto da combinação das cores e gosto do detalhe também dela ser até eu achei que ela estava muito comprida assim do jeito que ela é e agora eu estou esperando que ela fique mais comprida do que eu fiz que eu gostaria que ela ficasse bem comprida mas é isso dessa blusa tá aí um monte de fio ali o que eu fiz em termos de de lã até nessa sexta-feira durante o discórdia eu eu estava num ponto que eu não podia fazer nada dos meus tricôs então eu resolvi fazer os cabos das lãs então eu tinha três novelos que eu tinha terminado no ano passado eu tenho mais três terminados e eu ainda tenho esse tanto para fiar que eu não sei se eu vou fiar igual ou não aqui tem mais ou menos cem gramas estou pensando que eu vou fazer mas eu fiei esse fio pensando no charlie pogona do steven west só que eu não queria fiar fininho e realmente assim quando você olha até está um light decay um decapa um decar não muito grosso mas na hora que você lava dá sempre uma tendência a florescer um pouco então eu não sei eu ainda não lavei porque quando você está fiando a minha professora falou que é melhor lavar tudo junto porque até quando você lava você dependendo de como você lava você pode diferenciar um fio por exemplo se você lavar mais vezes tipo fazer a rinsagem mais vezes ele pode filtrar pode perder mais o twist a torcedura que você colocou então o bom é sempre lavar tudo junto e é isso que eu vou fazer então estou esperando lavar terminar de fiar tudo para lavar está vendo esse aqui tem bastante diferença e é lógico que daí eu vou colocar outros no meio que é o que eu queria mesmo que ficasse com uma diferença notável ok em termos de aquisição eu comprei mais coisas mas o que chegou em casa foi só esse livro que é um livro que a Cristina mostrou várias vezes e eu adoro as meias que tem aqui esse ano não é o meu ano de meias mas eu gostaria muito de fazer alguns pares de meia no mesmo tempo mas é um ano que eu estou querendo fazer mais camisolas sweaters do que do que meias e eu gostaria de fazer mais gorros então esse mês eu ainda não fiz nenhum gorro talvez eu tente fazer algum porque gorro vai rapidinho né antes de acabar o mês de janeiro para eu ter um gorro acho linda essa meia que também parece tom de natal aí é isso olha essa em branco e preto que linda muito lindas as meias então agora no final eu vou deixar vocês com o vídeo do meu passeio com a Paula que foi muito bom espero que vocês estejam todas bem e felizes e sabendo que tudo passa na vida então a gente tem que aproveitar os momentos atuais e se tiver alguma situação difícil essa também vai passar tá bom um beijo grande para vocês que fiquem bem tchau e aí Amém. 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 Amém.